Começa agora o programa do governador que fez o maior programa social da história de Goiás. Coragem pra lutar, coragem pra fazer, um grande coração ganhado por você. E eles disseram pra mim, Dona Gracinha, onde a senhora quer começar seu trabalho? Eu disse que as cidades mais vulneráveis, como que o Estado vai bem? Eu me pergunto isso todos os dias, se a criança, a mãe de família, as famílias não estiverem bem. O que é um governo se não for ajudar as pessoas? O que é o sentido se não deixar ninguém para trás? E pensando nisso, nós criamos o Mãe de Goiás, que é a menina dos meus olhos. Eu amo esse programa. As mães goianas com filhos pequenos, que mais precisam de apoio, também gostam desse programa, Dona Gracinha. Diz aí, Lucivânia. O auxílio Mãe de Goiás significa pra mim uma ajuda que... Que veio dos céus, veio pra ajudar bastante, porque veio na hora que eu mais não sabia o que fazer. Não tinha pra onde eu correr, desempregada, ser meu esposo e com minhas duas filhas pequenas. Aí eu fui lá pegar o carretão, os R$ 250 já, e eu tava precisando desse dia, viu? Tava faltando tudo dentro de casa. Representa a minha dignidade, né? Uma ajuda que veio quando a gente menos estava esperando. E, nossa, eu agradeço muito, que continua por bastante tempo, que tá ajudando bastante. Hein, Ronaldo Caiado? Eu comentei lá no seu Instagram, você é o pai das Mães de Goiás e é mesmo, e continua sendo, viu, meu irmão? Que sua recompensa não vai ser aqui na terra, não, vai ser lá em cima, não sei. É Caiado na cabeça e no coração, Caiadão. Os R$ 250,00 do Mães de Goiás chegam todo mês pra mais de 100 mil mães por todo o estado. Também chega o aluguel social pra 30 mil famílias. São R$ 350,00 que ajudam a gente que vive com dificuldade a pagar o aluguel. E assim sobrar dinheiro pra outras necessidades. Diz aí, Lidiane. Dei dias tranquilos, sem a preocupação de não conseguir pagar o aluguel, né? O aluguel social, a representação dele pra mim é a certeza da moradia. Agora, durmo tranquila, graças a Deus, e todo dia 28 é certinho. Dinheiro do aluguel tá lá e agora é só o complemento mesmo, né? Consegue agora ter uma alimentação melhor dentro de casa, pras crianças, né? Porque sem o aluguel social, não sei o que poderia estar acontecendo nesse momento com a nossa vida. E agora é a certeza de um teto pra morar. E o Bolsa Estudo? São R$ 100,00 por mês, chegando pra 251 mil alunos do ensino médio. Essa bolsa ajuda o estudante a ficar na escola e se formar. Diz aí, Diego. Tudo mudou, né? Com a chegada desse novo governo, melhorou bastante a educação, a estrutura, uniforme gratuito, mochila, material ali completo. Fora o cartão, o benefício dos R$ 100,00 ali que, pô, pra um jovem, né? Poder ter seu próprio dinheiro ali só pra poder estudar, né? É maravilhoso. A ano passado a vida do estudante na Rede Estudal era bastante precária, né? Minha vida de estudante agora é bem mais prazerosa, né? Torna-se um ambiente prazeroso de estar, né? Não um peso. A gente fica feliz, né? Motivado pra ir pra escola. Bem melhor mesmo. E tá na memória mais o meu presente É cuidar de você pra seguir em frente Vai goiá! Chegou o fim, o quarto turno do turno da fome Chegou o fim As crianças que não tinham seus uniformes Somos um só coração feito de tanta gente Querendo é paz, é amor, é resultado, é comida na mesa, é educação, é saúde e qualidade pro povo goiano Coragem pra lutar, coragem pra fazer um grande coração ganhado por você Coragem pra lutar, coragem pra lutar, coragem pra lutar, coragem pra fazer um grande coração ganhado por você Ganhado por você Ganhado por você Ganhado por você Aô, meu Goiás Pra mais quatro anos de programas sociais que transformam a vida dos goianos É Caiado 44